Salve aí galera, beleza? Deletra na área. Dá só uma olhada como ficou essa dublagem da confusão no jogo entre Santos e Vasco. Depois que o solteiro tirou onda pisando em cima da bola, o clima esquentou entre os jogadores. O crédito do vídeo é do Gustavo Machado, eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição desse vídeo, junto com outro link top pra você que quer aprender a ganhar dinheiro aqui no YouTube. Ei, calma, aluno, que puço! Ei! Ei, seu filho da p***! Calma, medel, sua boca! Não foi nada, cara! Não foi nada, medel, calma! Vem cá, seu filho da p***! Vem cá, seu filho da p***! Vem cá, seu filho da p***! Você tá maluco! Vem cá! Ei, para aí! Respeito, p***! Desculpa, desculpa! Respeito, caral... Ei, central! Central, caral... Seu filho da p***! Você acha que eu não te vi, p***, tá ali? Vai, larga ele, medel, calma! Calma, calma! Calma, medel! Calma, p***! Ele que me bateu! Parou! Para com isso, João Paulo, p***! Não, 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 não! Parou! Tudo bem, tudo bem! Filho da p***! Tu não pode mais fazer isso! Isso é uma ofensa, você não pode fazer isso! Desculpa! Calma, vem! Ei! Você, amarelo! Cadê o Lucas Lima? Ó, pra você! Eu não fiz nada! O que que eu fiz? O que eu fiz? Filho da p***! Pra você! Pra mim? Ei! Eu não fiz nada! Amarelo! Não, beleza! Cartão vermelho pro 14! Pra você! Ei! 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 Ei, ô! Você é um otário! Você, você é um otário! Você é um otário! Seu desgraçado! Você é um otário! Seu filho da p***! Você é um otário! Seu merda! Você é um merda!